Música Bom, já vi que essa aqui vai valer a pena filmar Olha nós mais uma vez galera, o canal clandestino channel Canal que oferece mijo de água, né? Continuando aqui acelerando a nossa MT Na, no país de Gales Também aqui em direção a cidadezinha de Bala Bala Aqui top Cuxa mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar esse aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.